e vamos a mais um vídeo rabo hotel de emblemas vamos lá pessoal seguinte então deixa eu arrumar o volume aqui pronto vamos lá no quarto oficial rooms templo da esfingida deve tá lotado né porque saiu a notícia meia-noite aí sei lá que dia vamos lá né colar oficial room tá lotado tempo da esfinge aí você pega aqui e traz isso daqui aqui e senha copia a senha lá né copiar vamos ver se é essa né tentar senha tá sete vou dar um pause aqui e já volto então pessoal eu entrei né a fila tava tava grande eu entrei tem que esperar três minutos nos sentado nos pisos coloridos e depois entrar no teleporte né um teleporte pedra rúnica você entra lá depois de três minutos e entra no teleporte né na próxima fase eu vou explicar como é que é espera aí não tá fazer um ninho das cobras passe sem encostar nas cobras e ao atravessar suba em cima dos pisos coloridos para abrir a porta para próxima fase é necessário quatro usuários em cima dos pisos para abertura da porta faça isso em um minuto então você tem que atravessar as cobras sem sem as encostar e tem que ter quatro pessoas no piso colorido amarelo né depois que quatro entrar abre a portinha e você entra no teleporte né o teleporte estampante e vai para a próxima fase fase 2 tesouros do antigo egito o desafio desta fase é simples leve o mob gato esqueleto através das setas pise rapidamente nos pisos setas para locomover o gato esqueleto no final puxa alavanca o teleporte aparece e fica por apenas 10 segundos então seja rápido e entre então nessa fase tem que pisar nos pisos seta e puxa alavanca o gato volta né então tem que ser o mais rápido possível que você conseguir e entra no teleporte tem 10 segundos para entrar fase 3 corredor central riquezas do antigo egito em um minuto ande pelos teles bonsais até caírem um piso colorido são apenas quatro pisos válidos o que estão na frente das portas apenas quatro em cada rodada conseguem subir dica não entre no piso colorido onde não tem a porta a sentido único está bugado então entrei no teleporte lá da azul mas não tinha a porta e bugou né eu perdi o emblema aí o terceiro emblema eu perdi mas eu ganhei dois né então aí tem que voltar né não entra nessa porta tinha bugado aí não em outras também e o emblema é esse ó esfinge icônica ora os deuses egípcios troféu deslumbrante e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.